Aí galera, então aqui tá o resultado aqui da pescaria de hoje galera Resultado, terminei de lavar a tarrafa ali, botei ali em cima pra secar Então tá aqui, tá meu sobrinho aqui ó Então é isso aí galera Cara bonita essas carazinhas assim galera, acho bonita aqui só Caras é boa Umas pintinhas azul E essa daqui é o cara preta Cara preta Essa outra aqui também ó, ainda tá viva Então aqui galera Muito bonito mesmo galera Então é isso aí galera, certo? Forte abraço, que Deus abençoe a cada um Não deixe de se inscrever Deixa o like aí galera, pra ajudar o nosso canal Compartilha o vídeo aí Ativa o sininho das notificações aí pra ficar por dentro do vídeo quando eu postar Galera, e até o próximo, Deus permitir, fui Tchau 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 Tchau